Olá, para mais um dia do Advent of Code, hoje o dia 24, que eu vou passar a fazer um pequeno resumo. Portanto, nós estamos a percorrer um vale que tem muitos nevões, ou nevascas, e nós temos que conseguir atravessá-lo sem bater em nenhuma, evitando-as. Essas nevascas são, portanto, temos aqui um mapa em que os pontos são lugares onde podemos atravessar, nós começamos no topo esquerdo aqui e terminamos embaixo à direita, aqui, e estas nevascas mexem-se ao longo do tempo, elas movem-se, e elas movem-se na direção que representam, portanto, este anda para a direita, e quando chega ao final, ele volta ao início, portanto, esta aqui, por exemplo, temos aqui o que acontece, ela move-se para a direita, a direita, move-se para a direita, elas podem sobrepor-se, portanto, pode haver várias sobrepostas que continuam depois a sua vida, e esta que está aqui à direita, na vez seguinte, volta aqui ao início. E, então, o mapa que nós temos é um pouco mais complexo, tem várias, podem andar para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, e elas voltam sempre à ponta oposta, e aquilo que nós temos que fazer é andar, onde andar significa que podemos andar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita, ou podemos ficar parados no mesmo lugar. E, então, este, basicamente, é um mapa em duas dimensões que se mexe ao longo do tempo. Então, apesar de eu ter feito aqui várias iterações e ter tentado complicar, na verdade, não é muito difícil. Este parse input dos blitzes, aquilo que nós fazemos é ter uma lista de blizzards, portanto, de novascas ou novões. Cada blizzard tem um x e um y, portanto, tem as suas coordenadas e qual é a direção, cima, baixo, esquerda ou direita, sendo que esta direção está codificada aqui em cima, desta forma, para ser mais fácil. E aquilo que nós fazemos aqui durante o parse input é que, por cada uma das linhas, se guardamos aqui já agora um dy e um dx maiúsculo para saber qual é a última linha e a última coluna, e aquilo que nós fazemos é, caso estes caracteres sejam um daqueles, de cima, baixo, esquerda ou direita, nós adicionamos à lista de blizzards com as coordenadas x e y onde eu estou, portanto, em que y é a linha e x é a coluna, e o caráter c, ou a runa, no caso do gol. Então, temos uma lista de blizzards. Depois, aquilo que nós vamos fazer basicamente é um BFS, uma busca em largura, em que nós consideramos aqui, temos uma fila de pontos, de coordenadas, e aquilo que nós fazemos é, para cada um dos avanços do tempo, aquilo que nós fazemos é processar quais são os pontos que nós temos na nossa fila. Essa fila começa apenas com o start point, eu resolvi usar um mapa para ser mais fácil consultar o que está na fila ou não, mas em cada ponto de T, em cada T, nós processamos todos os elementos que estão na fila, ou seja, todos os pontos que nós queremos considerar no próximo T vão para uma fila, e durante esse tempo T nós consideramos todos os elementos que estão nesse mapa. O que é que significa este Bmap que está aqui? que é um dos pontos mais críticos, mas que acaba por ser o mais fácil, que é calcular qual é o estado do meu mapa, depois de terem passado X tempo. E este step, basicamente, como eu sei que as coordenadas voltam ao início, portanto, as blizzards voltam ao início, fazem um wrap-around, a única coisa que eu preciso saber é quantos minutos passaram desde o início. E eu sei sempre, se tiver uma dimensão de 10, o espaço, eu sei que ao fim de 10 minutos ele volta ao ponto inicial. E então, aquilo que eu tenho aqui, é então, para cada uma destas direções, eu só preciso saber se anda positivo na direção do X ou negativo na direção do Y, positivo na direção do Y ou negativo na direção do Y. e aquilo que eu preciso calcular é aqui este wrap que me faz a conta de qual é o máximo e o mínimo e faz a conta para que ele esteja, faça, dê a volta dentro daquele máximo e mínimo. E então, este BMAP dá-me a solução do estado do mapa, portanto, dá-me o estado do mapa no tempo e já agora este BMAP é uma estrutura que é, está aqui, é só uma matriz bidimensional de inteiros em que o inteiro representa quantas blizzards estão naquela posição. Se for zero, significa que é um espaço que eu posso andar. Se for maior do que um, não é um espaço que eu posso andar. E então, para cada um dos T's, eu considero todos os valores que estão na Q e eu guardo uma Q temporária, uma fila temporária para processar no próximo T. Se tiver no... Se o ponto que eu estou a considerar, todos os pontos da Q, se o ponto que eu estou a considerar está no final, eu considero que a solução é o tempo a que eu demorei a chegar lá. Este T-1 porque ele começa com 1. E então, caso não seja o último ponto, aquilo que eu vou fazer é percorrer todos os pontos que eu posso ir a seguir, dado por esta função, que basicamente é só uma lista de pontos, o ponto na mesma posição com o T seguinte, portanto, para o T à frente. Provavelmente nem precisaria disso, podia só considerar só as coordenadas em duas dimensões, mas acabei por fazer isto. Depois, mais tarde, talvez limpo o meu código um pouco mais. Mas pronto, ele dá umas 5 posições, que é cima, baixo, esquerda ou direita, ou ficar parado. E por cada um destes pontos, eu primeiro verifico se ele não está já na minha lista para processar. Se ele já estiver, não o vou incluir. Vou passar ao próximo ponto. E verifico também se é um ponto que não tem nenhuma blizzard lá. Então, esta função isClear só verifica se eu estou dentro das dimensões e se não tem nenhuma blizzard lá. E então, e verifica também que caso especial, se eu estou na primeira coordenada ou na última coordenada em que eu posso andar lá. E então, se ele não está livre, então eu continuo num processo. Caso ele esteja livre e não esteja ainda na Q, ele adiciona a Q e depois de processar todos estes pontos, eu adiciono, troco a Q, portanto, troco a fila para processar no minuto seguinte. E ao fim de processar isto tudo, tenho a minha solução. A parte 2 não muda muito. A única coisa que diz que é, ele afinal, em vez de começar no início e terminar no fim, ele esqueceu-se de alguma coisa atrás, depois de ter chegado ao final, então ele precisa de ir do início para o fim, voltar ao início e voltar ao fim. E então, a forma mais fácil de fazer isso é ter feito um copy-paste inteiro e depois ter aqui uma variável de estado para guardar em qual fase eu estou. E caso ele esteja no destino, em que eu passei a ter aqui uma variável de destino, um destination, que começa por ser o ponto final, se ele chegou à fase de destino, ele verifica em que fase está. Se está na fase 1, então ele troca o destino para ser o start point e faz um reset à fila para ter apenas o ponto onde ele está neste momento, que é o ponto final. E passa para a fase 2. E então ele faz aqui um break deste for mais externo, ou seja, ele recomeça tudo do início, e então basicamente eu faço o mesmo algoritmo de três vezes seguidas, e ao fim da terceira ele tem a solução. E portanto, é a mesma coisa. Este dia não é muito difícil, tem aqui um conjunto de memoization e bread first search, portanto busca em largura. e é isso. Espero por vocês no próximo dia. Já sabem, se gostaram, partilhem, e podem ver o meu código no GitHub e o resto das soluções na playlist do YouTube. Da minha parte, obrigado e até à próxima. Tchau.